Olá, aqui que tá falando Inalope, sejam muito bem-vindos. Imagine que aqui tá com o seu projeto e aí quando você vai mexer na sua viewport, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E a cena fica toda recortada e você tenta dar zoom e não consegue e vira uma verdadeira luta entre você e o SketchUp pra você conseguir voltar a modelar seu 3D. Eu vou te dar 5 soluções diferentes pra você tentar resolver, sendo que essa primeira geralmente vai resolver 90% dos casos. Que é a seguinte, quando a gente importa alguns bloquinhos pra poder fazer a modelagem na nossa cena, cama, luminária, seja o que for, alguns deles vêm com esse erro de ter algum objeto muito distante, muito separado. O objeto quando fica muito distante do seu objeto principal, ele acaba dando esse erro de visualização aqui do seu SketchUp que fica com essa imagem recortada. E como é que você faz pra resolver? Passo 1, você vai apertar Shift Z no seu teclado. Meu Deus, Ina, e aí? Apertei e o que foi que aconteceu? Esse Shift Z serve para centralizar o objeto da sua cena. Então se ele tá centralizando nada, significa que existem objetos perdidos aqui na sua cena que você não consegue enxergar. E por conta disso é necessário você apagar. Então seu segundo passo vai ser apertar o Ctrl A pra poder você selecionar todos os objetos da sua cena. Porém, note, quando eu apertei aqui o Ctrl A, nosso objeto, nosso projeto, ele tá aqui, ele foi selecionado também. Assim como qualquer outro objeto, ponto, que esteja perdido aqui na nossa viewport do SketchUp. Mas a gente agora quer apagar apenas os pontinhos perdidos, os blocos perdidos que a gente portou aqui sem querer, e não o nosso projeto. Então, uma vez que você apertou o Shift Z, depois você apertou o Ctrl A, Seu próximo passo é apertar a letra Shift do seu teclado. Quando você fizer isso, você vai notar que vai aparecer o mais e o menos. Logo em seguida você vai dar um clique no mouse dentro da sua viewport, mantendo o Shift apertado, tá? Você vai dar um clique aqui na sua viewport e vai manter o mouse com o botão esquerdo pressionado, tá? E aí você vai, ó, abrindo aqui e você engloba apenas o seu projeto. Clicou aqui e você viu que o seu projeto, ele foi desselecionado. Ou seja, todos os pontilhados que estão soltos aí no seu projeto, eles foram selecionados, menos o seu projeto. Qual é o seu próximo passo? É apertar o Delete do seu teclado. Se você tiver feito todos esses passos corretamente, agora quando você apertar o Shift Z, você vai centralizar apenas a modelagem do seu projeto. E sem mais aquele problema da visualização do corte. Veja que é uma solução super simples de se mexer. E vai evitar que você tenha uma dor de cabeça, né? Que essa visualização é muito chatinha e quando ela acontece a gente não sabe resolver. Curte aí a aula se você gostou dessa dica. Deixa nos comentários o que você achou dessa aula. E a gente se vê nas próximas dicas. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.